Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sunny, sejam bem-vindos ao meu canal, estamos de volta para mais um episódio de Not So Berry com a Nina E no último episódio a gente ficou de ir no médico, né? Então, só que eu mandei ela no médico, gente, e bugou, bugou meu jogo Então o que eu fiz? Eu trouxe ela para casa, coloquei ela para dormir porque ela estava já desmaiando, gente Então, dei uma recuperada pelo menos na energia dela aqui e voltei aqui com vocês E então vamos para mais um episódio, mas antes quero pedir para você que se você é novo por aqui Para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, se tiver gostando do nosso conteúdo, deixa o seu like também, tá bom? Isso vai ajudar bastante, vai ajudar a distribuir o vídeo e também deixa o seu comentário se tiver alguma dica Estou super aceitando, né? Vocês viram que eu sou totalmente nova nessa coisa do desafio Not So Berry Então é tudo muito novo para mim e eu quase matei assim, né? No último episódio, mas enfim, vamos continuar aí na nossa gameplay Bom, gente, a Nina continua com desconforto, né? Aqui, ó, as necessidades dela Eu só deixei ela dormir mesmo, tá, gente? Porque não dava para iniciar e ela ia ficar dormindo e eu gravando, então teria lógica, né? Ela continua com desconforto, ó, 16 horas Infelizmente eu andei ela no médico, mas bugou aqui, tá? Inclusive, esse abençoado aqui, gente, o Rico, ele está ajudando demais, olha aqui, ó Ó o que ele está fazendo aqui agora, gente, ele está jogando um lixo fora Comida fora, né? Resto de comida Ele já limpou meu vaso, tá? Ele é um anjo, um anjo, já gostei desse rapaz Mas, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no computador E vou ver se eu compro algum remédio para ela Para ver se melhora, gente, esses sintomas Porque Está mal, está mal Está ruim para ela conseguir trabalhar Encomendar aqui Remédio, remédio, remédio Cadê remédio? Hum, acho que eu vou comprar esse, gente Mas esse aqui mesmo Eu estou com medo Estou com medo de dar para ela Aí, tomara que Que não dê zebra, gente Vai Vamos ver se ela vai ficar com Ai, meu Deus do céu Olha só Usos controlados de remédio por parte de Nina Sem estar doente Que causou efeitos colaterais desagradáveis Como ela não está doente? Como ela não está doente, gente? Olha isso aqui Oh, meu Deus do céu É só água mesmo, gente Só água Que isso? Ai Dois dias assim Complicado, hein Mas vamos lá Agora ela está com fome Então vamos botar ela para comer uma coisa Que não mate ela, né De preferência Agora eu acho que eu nunca mais vou esquecer isso Então isso ela vai acontecer Nossa, mas ele come, hein O bichinho come O que é isso? Chip de batata Ele está pegando um monte de coisa e deixando aqui, gente Por isso que ele está limpando, né Ai, ai Vamos lá Vai cozinhar amanhã Perguntar sobre o dia Bateu um papo Ele deixou o café aqui Eu espero que ele também limpe, né Ó Estragado Ele está desconfortável E ela também Bom Agora eu acho que ela vai Botei outro tipo de refeição Vamos ver se agora ela faz, né, gente Se não vai bugar esse balcão aqui Ih, ela ainda está reclamando de catinga Alguém está com mau cheiro Será que é ela? Ela precisa ir no beiro de novo E Está com fome Para ela acabar de cozinhar É ela que está fedorenta, gente Eu acho Ah, não Deve ser essas coisas aqui Será que ele vai fazer o bom aqui? Vai Vai limpar? Vai Pronto Como, mulher Deixa ela comer um pouco O bom está bem cedo Acho que dá para Para levantar bastante aí Essas Essas necessidades dela Antes de trabalhar Quero desenvolver também mais aqui O relacionamento com o Rico Não Vamos Aumentar também esse nível de travessura aí Pelo menos ela está se sentindo um pouquinho melhor Agora ela cai no banheiro Pelo menos agora ela está um pouquinho melhor Vamos ver se vai Fica um pouquinho É Confiante aí Para um certo tempo Antes de ficar mal de novo Gente Não esperou nem eu terminar de falar Ela já ficou mal de novo A diversão dela também está Bem Bem Ruizinha Vou estar lá para assistir um pouco de TV Que é um O item aqui que aumenta bastante Deixa eu ver aqui como é que está o trabalho dela Gente Hoje tem? Tem E está bem mal Olha isso aqui O desempenho dela Caiu por causa De ontem Que ela Saiu mais cedo do trabalho Que sacanagem Vai Assiste um pouco de TV E Deixa eu ver aqui Gente O que que é isso aqui Porque veio aqui no 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 Na casa Eu não sei o que que é isso Não sei nem para que que serve isso É um negócio de elementos Né Que Que até vi no começo do vídeo Falam que seria interessante Comprar Esse negócio de elementos Que deve ser esse negócio aqui Ó Para lá Será que é isso Gente Ou é isso aqui Que é isso Vamos dar para colocar no mundo Ó Vou deixar aumentar um pouco aqui Da A A diversão dela Fazer experimento É uma maldita máquina Dessa Que eu tenho que encontrar Lá no laboratório E eu não consigo encontrar Hoje é o último dia de trabalho É É Antes de Ah recuta aqui ó Aproveitando a minha piscina Coisa que eu ainda não conseguia fazer Mas Tudo bem Ela ficou mal de novo Vamos botar ela para Para ir no banheiro Gente Tá enjoada Mas não tá dando a opção De Ó Não tá dando a opção Vou botar ela para beber Mais água As coisas aqui em casa Tá começando a ficar Podre E Vou começar a limpar isso Porque Acho que o meu hóspede Desistiu De limpar as coisas Ele tá lá ó Curtindo lá Olha a cara dele lá Curtindo minha piscina Ai gente Deixa eu limpar isso também Esvaziar Mas é bom que tá ó Tá melhorando o negocinho dela aqui Gente Olha isso ó Quarta descoberta E Conseguimos aqui ó Quem sabe melhore O desempenho dela Tá bom então Não é de todo mal Ele também é meio porquinho né Ele tá ajudando assim A limpar as coisas Mas Nossa Como ele deixa a coisa espalhada pela casa Olha Ela tirou amanhã pra fazer faxina Né gente Deixa eu ver aqui Já deu o horário do trabalho dela 10 horas Ela já tá atrasada Deixa isso pra depois Vai trabalhar Porque Temos que melhorar Esse negócio aí Não adiantou nada Ela faltou trabalho ontem né Mas enfim Ela vai sozinha Ela vai sozinha no trabalho Por que que não deu pra ela ir Pra eu ir junto com ela Por quê Por quê Tá bom né E ela voltou do trabalho assim Gente Olha essa cara Olha essa cara Como é que ela vai conseguir Fazer amizade desse jeito Ai meu Deus do céu A energia dela já Já tá lá ó No talo A diversão Também Não tá muito das boas Ainda tá doente Vamos ver o que mais aqui Ainda tá suja É Então vamos Dar um banho nela aqui Tomar uma ducha E acho que eu vou colocar ela Pra dormir um pouco Ela tá chorando Tadinha Botar ela pra dormir É cedo pra caramba Gente Mas Eu vou colocar ela Pra tirar um cochilo Só pra Aumentar um pouquinho Essa Essa energia Porque Do jeito que tá aqui Tá mal Quanto isso É Meu Deus do céu Esse vaso Cadê O Rico Tá comendo Ele come hein Esse aqui Ele é bom Bom de comer O que que é isso aqui Noite na cidade Comida e bebida grátis Vamos sair Vou chamar o Rico Pra sair comigo É sexta-feira Ela não tá muito bem Mas Vamos Bater perna Aproveitar Conhecer um pouco mais As pessoas E ele aproveitou Bem A piscina Apesar de não ter pegado Nenhuma corzinha E ele Tá triste Gente Parece que tá bem triste Tô precisando mudar A cor dele Tá com uma cor estranha Ele Ele vai lá pro computador Gente O vampirão Vem aqui Na minha porta Não sei porquê Eu não conheço ele Não vou correr o risco Já tô mal Se falta É Ele chupar Um pouco de sangue Que ainda me resta No corpo Então Não Vou acordar Ela já Acordou um pouquinho Melhor Parece Deixa eu trocar A roupa dela Vou botar ela Pra botar Uma roupinha Um pouquinho Melhor Pra ela Sair Sair pra jantar Essa aqui é de frio Vou botar essa daqui Essa aqui é de festa Essa daqui é de Tá calor Tá calor pra caramba Então eu vou botar ela com a roupa de calor mesmo Vamos convidar o Rico pra Pra jantar Pra jantar Pra jantar Não sei Vamos ver aqui o que tem de opção Gente Olha essas pernas Precisando uma Uma depilada nisso Ela tá Então se recua no restaurante aqui Ele veio assim ó De chinelão Né Tá calor pra caramba Olha isso ó Tá quente Ondas de calor E eu trouxe aqui nesse restaurante E vou pedir uma mesa Tomara Que Não Bugue Porque tá bugando direto Eu não sei o que tá acontecendo Se foi algum mod que eu baixei Não sei Então A comida principalmente Tá bugando demais Não sei se esse save Mas enfim Vamos lá Vamos pedir uma mesa aqui Vamos tentar ter um Um jantar aqui Legal É um lugar bem simples né gente Ó Bonitinha Aconchegante Né Aqui mesmo Na mesma Na mesma cidade Bairro que eu moro É É Vamos ver onde que ela é Ele vai botar a gente pra sentar Vai botar a gente pra sentar Aqui fora Não entendi Aqui Onde que é minha mesa gente Aqui está sua mesa Um monte de mesa lá dentro Ele botou pra sentar Aqui fora É Não gostei né Mas tudo bem Vamos Vamos pedir uma coisa aqui Não vou pedir com uma garrafa né Porque Vamos Vou pedir água Tem água Cadê? Tem água Água Pra mim E pra ele Vamos pedir essa limonada aqui Peraí Peraí Pra ele Essa limonada E pra mim Água Porque eu preciso beber bastante água Aqui São os aperitivos E aqui Sobremesa É isso que tem Então Pedi aperitivo Se tiver alguma coisa que eu coma Né gente Tem isso também Hambúrguer Ai meu Deus do céu Já tava esquecendo desse pequeno detalhe Eu não posso comer qualquer coisa São dois de presunto Torrada com ovo O que que eu vou comer gente? Torta de frutas? Ah Recomendado para sim Vegetarianos É isso que eu vou comer O que que eu vou pedir pra ele? Pra ele eu vou pedir Ele tem cara de que Bé Bolo de cenoura Ele tem cara de que Gostaria um bolo de cenoura Vamos lá Pronto Cadê o Rico? Rico vem aqui pra gente poder conversar Ah ele vai no banheiro Ele vai vomitar gente Ele tá mal também Eita O que que ele tem? Será que ele pegou de mim? Amigável Vamos começar Ele tá limpando comida Ele tava com comida no inventário dele Ele tá limpando comida Ele deve ser aquelas pessoas que São obcecadas por limpeza Sabe? Uma coisa que me irrita profundamente No The Sims É que eles não ficam sentados na mesa Esperando a comida Olha só A pessoa levanta assim ó Vai ficar conversando em pé Essa é uma coisa que me irrita muito Ela foi lá no banheiro Conversar com ele Tá bom né? Ele é intolerante a lactose Gente Que dupla Que dupla Oh meu Deus do céu Ele é vegana Vegetariana E ele Intolerante a lactose Tá Vamos confessar a atração Acho que tá muito cedo ainda Vamos paquerar Elogiar a aparência Vamos começar assim E eles podiam ir lá pra fora Conversar né? Deixa eu ver se eu consigo Colocar eles Pra sentar aqui fora Já que eles estão conversando aqui Vamos deixar eles conversando aqui Enquanto a A moça aqui do restaurante Tá Limpando lixo Não sei o que ela tá fazendo Deu dois coraçãozinhos Então Ele já deu uma abertura aí E aí Pertar se é solteiro Vamos plantar Ele tá com sono também Gente Vamos ver qual vai ser a resposta É solteiro Que legal Eu também sou Vamos ver o que mais aqui Que eu posso Falar com ele Meu pedido chegou Vamos ver Vamos ver Cadê Cadê meu pedido Ah tá aqui Vamos comer Anda Cadê o meu eco O meu é esse É torta de frutas Comer Espero que ele coma também né Ele sentou lá gente Ele vai comer Ah que legal Ele tá indo Pensei que ele ia bugar também Deixa eu botar a câmera assim Pra ficar de frente aqui Com eles Água Pra hidratar E ela tá feliz Sair pra jantar Ele podia sentar pra comer Oh meu Deus do céu Homem Senta lá Homem Pelo amor de Deus Ajuda Esses sins Eles não Não ajudam muito né Ele vai deixar ela sozinha Pelo amor de Deus Olha isso Ele vai jogar fora Ah tá Ele é intolerante A lactose Gente Deve ter Alguma coisa Naquilo ali Vamos apresentar aqui Pra um pessoalzinho aqui Pra tentar Aumentar essa coisa De travessura Também Enquanto a energia Ainda dá Deixa eu ver aqui Essa daqui A gente já se conhece Amigável Cadê a travessura Cadê 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 Grey's Anatomy Engraçada Apresentação Engraçada Vai lá Rico não tá muito bem Não gente Não tá E tudo bem né Eu também não tô Quer dizer A Nina também Não está muito bem Ela tá indo Com uma animação lá Fazer uma apresentação Engraçada Bater um papo Eu acho que ela tá grávida A gente tem que encontrar Duas inimizades Né gente Então eu vou ser Maldosa Com ela Ser detestada Por dois sims Malvada Ai não gente Eu vou ser malvada Com uma moça grávida Né Maldade né Acho que o Rico já foi pra casa Então Eu vou botar a Nina Pra ir pra casa também Gente Porque Ela logo logo vai Tombar Também Bom gente Chegamos aqui em casa Vou dar mais um Flirt aqui Com ele Será que ele vai Dar Ele tá guardando ele no banheiro Gente Deixa eu estrancar Que a porta que eu tinha trancado Com o vampiro Estrancar Vamos trocar números Vou dar mais uma Cantada aqui Pra ver Se ele vai Dar a ideia Paquerar? É Vamos botar Pra paquerar Ele não tá muito bem Né Não sei se ele vai dar a ideia Pelo menos ele gostou Ele vai cair Ah É Não vai paquerar Né gente É Então pessoal É isso Bom Vou terminar por aqui O episódio de hoje Né Nosso quarto episódio A Nina Vai terminar com a Nina Paqueradora Bem melhor do que o último episódio Né Que ela terminou bem Dodói Tadinha E o nosso boy Né Aqui ó Nosso boy Não Nosso crush Ele não é Nosso boy Ainda Aqui gente Apagado Não sei se foi bom Encontro pra ele Pelo jeito Pra Nina Foi Porque ela tá Paqueradora Tá feliz Tomara que passe logo Essa maldita doença Né E eu acho que já passou Gente Que não tá nem mais aparecendo Mas é isso pessoal Se você tiver com vontade De fazer parte Da nossa comunidade É só você se inscrever É só um clique Pra ficar por dentro De todas as novidades E dos próximos episódios Também Tá bom gente É isso E até o próximo episódio Tchau tchau